E aí, você já parou para pensar o quanto é importante o seu setup de edição? Se você não me conhece, meu nome é Matheus Fari, eu sou filmmaker, youtuber, criador de conteúdo e fotógrafo nas horas vagas. Hoje eu tô aqui trazendo aí um conteúdo assim como eu tinha feito nos outros vídeos aqui passado, mostrando o meu setup de edição aqui agora. Já quero começar falando do notebook que eu utilizo aí, propriamente dito, nesse meu setup de edição. Se você não sabe, esse notebook já existe há bom tempo aí, acho que já no mercado deve ter lançado há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Ele é o Dell Spirium 15. Se não me engano, o número dele é o 7579. Vai estar passando na tela aí o número certo dele. Mas a configuração dele, inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo. Esse meu notebook aqui, propriamente dito, como eu posso dizer, ele me atende perfeitamente. Por mais que ele já tenha sido lançado há 5 anos atrás, talvez um pouco mais aí, as configurações dele me atendem perfeitamente. Inclusive, ele ainda é meu notebook atual, que eu uso aqui para editar os vídeos aqui para o nosso canal. E isso, no caso, eu vou usar um exemplo aqui de arquivos de câmeras que são da SLR. Quando eu utilizei ali arquivos da Keno SL2 e da 80D, funcionam perfeitamente. Querendo ou não, esses arquivos são muito comprimidos, que é o IPB ali, que vem da Keno SL2 e da Keno 80D. Mas, eles são um pouco pesados para você estar colocando ali dentro da sua máquina, por assim dizer. Mas, querendo ou não, na hora de rodar ali dentro do programa de edição, utilizando a placa de vídeo dedicada da NVIDIA que tem nele, roda perfeitamente. Até fazendo uma adenda aqui, as configurações que estão atuais aí no meu notebook agora, não são as de fábrica. Eu fiz alguns upgrades ali. Por exemplo, eu adicionei mais uma memória RAM nele de 8 GB, que ele já vinha com uma de 8 GB, então ele acabou ficando ali com 16 GB de RAM. Isso me atende perfeitamente aqui para os meus programas de edição, seja no Adobe Premiere e também principalmente aí no After Effects. É claro, né, que quando a gente fala de animações mais pesadas, principalmente animações 3D, né, e dependendo do tipo de template que você for utilizar ali, né, ou do preset que você estiver utilizando dentro do After Effects em específico, começa a ficar um pouco pesado para usar com esse notebook. Então, hoje, dentro do meu fluxo de trabalho, principalmente aqui na criação de conteúdo no YouTube, como eu posso dizer, eu nunca utilizei proxies, querendo ou não, né, isso é algo que esse notebook continua me atendendo por bastante tempo ainda. E no quesito de criação de conteúdo, por assim dizer, eu utilizo esse notebook para fazer as lives aqui do canal. Como você pode ver, eu utilizo o OBS Studio, ele é um programa um pouco pesado, mas é gratuito, né, dá para você usar perfeitamente para fazer suas lives, mas eu senti que ele engasga um pouco quando eu começo a iniciar a live, né, ele começa a dar um pouco de algumas travadas ali, eu não sei se isso tem a ver um pouco com a conexão, né, da latência ali da imagem entre a câmera e a interface do computador e o OBS, não sei se tem um pouco a ver com isso, mas muito provavelmente tem a ver com a performance, né, desse notebook em específico. Uma coisa também, que no meu fluxo de trabalho, às vezes eu estou editando um vídeo, editando uma foto ali no Photoshop, e eu quero assistir um vídeo no YouTube, eu consigo fazer isso tranquilamente ao mesmo tempo, né, querendo ou não, esse notebook, nesse quesito de multitarefa, ele é perfeito. Então, dentro do meu setup de edição hoje, eu não possuo somente esse notebook aqui que eu utilizo ele para edição, eu também utilizo essa base ali que resfria ele, né, isso ajuda um pouco na performance do notebook, principalmente em evitar ali de o processador dele esquentar um pouco. Querendo ou não, essa base você pode colocar um pouco mais alta, fica interessante, né, eu acho bem bacana, ela tem uns LEDs ali interessantes, isso é algo que eu gosto bastante nesse meu setup. Além disso, eu utilizo um mouse ali da Multilaser, bem basicão mesmo, esse mouse ali, ele me atende aqui dentro hoje do que eu utilizo como setup de edição, mas eu ainda sinto que eu preciso fazer um upgrade nesse quesito. Isso é até uma coisa que eu queria trocar aqui depois do meu setup de edição, é o meu mousepad ali, né, porque eu não gosto que ele seja preto, porque ele é meio que camufla ali em cima da minha mesa, minha mesa já é preta, né, então isso é algo que eu queria que ele fosse cinza, ou então talvez arrumar aqueles mousepads, que como se fosse uma mesa de corte ali, com os quadriculados, e isso fica bem massa, eu acho muito interessante. Além disso, também tem uma coisa que eu considero como parte do meu setup de edição hoje, e que inclusive eu acho que você também, né, tá pensando ali em montar o seu setup de edição, você devia pensar nisso também. No quesito de áudio, eu considero ali o meu microfone, o Fifine A8, né, e ele sempre fica nesse braço articulado ali, ele tá até aqui atrás aqui no meu cenário. E por que que eu falo que ele é parte do meu setup de edição hoje? Porque às vezes tem um vídeo que eu gravo aqui pro canal, ou até gravo ali como forma de vídeo autoral, ou vou fazer um documentário onde eu vou usar ali uma narração por baixo ali. Então, nada melhor do que eu poder utilizar o meu Fifine A8, né, ele é um microfone de podcast muito bom, né, que inclusive tem review dele aqui no canal, vai estar passando o card aqui em cima agora. Se você achou bem interessante, você pode estar conferindo esse review aí, que eu acho que vale a pena demais investir no Fifine A8. Então, né, querendo ou não, eu costumo utilizar não só esses tipos de microfone pra fazer narração, mas pra fazer foley, ou então pra fazer alguns tipos ali de efeitos sonoros que eu já utilizei aqui em alguns curtas metragens que eu já fiz, né, dentro do meu portfólio hoje. Agora eu quero deixar uma dica pra você na hora de você montar o seu setup de edição. Eu acho primordial você investir em um monitor a mais, porque no quesito de edição, quando a gente tá falando ali do Adobe Premiere, da Vite Resolve, ou qualquer outro programa de edição que você utiliza, é sempre bom você ter mais de um monitor, porque aí você meio que acaba sendo mais multitarefa, por assim dizer. Como eu havia dito, eu consigo assistir um vídeo no YouTube enquanto eu tô editando uma foto ali no Photoshop, no Lightroom. Então, né, no quesito de performance eu nunca precisei de me preocupar em relação a isso. Mas, aí, como que você vai fazer essa multitarefa? Obviamente você vai precisar de um segundo monitor. Então isso é algo bem interessante, né, que você pode usar como ideia na hora de você montar o seu setup de edição. E se você tem um pouco mais, né, de grana pra investir, por assim dizer, no setup de edição, você não pode só investir, né, no quesito de bons computadores, bons notebooks. Você pode investir também numa boa cadeira, numa boa mesa, né. Tem a Genio Desk hoje, que é uma das melhores mesas pra edição, que o pessoal costuma usar bastante aqui dentro do YouTube. Você consegue ver aí, né, ela tem regulagem, né, automática. No quesito de áudio, inclusive, é onde você não pode economizar. Em duas coisas, na realidade. No quesito de tela, ela invista em bons monitores, ou seja, não gaste tempo ali, né, por assim dizer, com notebooks e monitores que são anti-reflexo. No caso desse meu notebook aqui, a total desvantagem dele é essa, em relação à sua tela. A tela dele é anti-reflexo? Sim, porém, isso pra mim não me agrada. Por quê? Ela tira a cor. Ela deixa tudo meio sem cor. Então, quando eu vou fazer color grade aqui dos meus vídeos, do meu canal no YouTube, o que eu faço? Eu jogo sempre ali um print, eu jogo até um vídeo, propriamente dito, no meu smartphone, no iPhone, né, que a tela dele é muito melhor, muito, as cores são muito mais bonitas, por assim dizer, nele, do que na própria tela do meu notebook. Então, sempre invista em bons monitores que tem aquela tela que tem mais cores ali, cores mais vivas, talvez aquela que tem a tela de retina, enfim, né, isso é algo que você tem que sair pesquisando melhor ali dentro do mercado pra você, como eu posso dizer, investir no setup de edição que te atenda perfeitamente. Tá aí o meu setup de edição, propriamente dito. Então, como vocês podem ver, não é algo muito rebuscado, é algo simples. Esse notebook eu já tenho ele há bastante tempo e tá me atendendo muito aqui ainda no meu canal, só que é algo que eu tô querendo fazer um upgrade aqui. Se você quiser contribuir, ajudar, né, nessa mudança do nosso setup aqui, tem aí algumas formas de você poder apoiar o nosso canal. Uma delas, tá aí propriamente dito, né, é você comprar aí alguns equipamentos através da nossa indicação dentro do marketing de afiliados que a gente faz aqui no nosso canal no YouTube. Também tem uma lista aqui no meu site de equipamentos que você pode estar adquirindo também. Enfim, tem inúmeras formas de você apoiar o nosso canal aí. E vai estar tudo na descrição aqui embaixo. Se você é uma pessoa que se interessa pelo Inverse do Audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no nosso canal que tem vídeo toda semana e ativa o sino para não perder nossos vídeos. Deixe o like aqui nesse vídeo que isso ajuda demais o nosso alcance. Agora, vai estar passando na tela alguns vídeos para você continuar acompanhando nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!